Quem tem método não tem medo Bora perder o medo da matemática E você vai entender uma coisa muito simples Quando você fala que você tem medo de alguma coisa, meu filho É porque você ainda não entendeu Ou ainda não recebeu o método O passo a passo pra você chegar naquilo Existe até uma expressão popular que diz que é do Oiapoque ao Chuí Como é que você vai fazer essa viagem? Professor, eu não tenho nem noção Mas se você tiver um método pra te levar até lá Olha como fica simples Coloca aí na tela pra nós, né? Oiapoque fica lá no Amapá, meu filho Oiapoque, olha que coisa linda, né? Não conheço mais um dia, quero conhecer E aí você pode ir descendo, cruzando esse Brasil inteiro Que é um continente E você pode chegar até aqui ao Chuí Como que você vai fazer isso? Você pode seguir literalmente uma coisa simples Chamada GPS Coloca lá no seu carrinho, meu filho Dá o Play, leva aí uns Não sei quanto Vou chutar aqui uns 5 mil reais de gasolina Pra você encher seu tanque Várias vezes E pé na estrada Como que você vai chegar a cruzar um continente todo Sem nunca ter feito essa viagem? Com um método Com uma metodologia Que no caso seria hoje Um simples celular com GPS Olha como pode ser simples Algo extremamente complexo Que é você cruzar um continente inteiro Quantas rodovias, quantos cruzamentos Quantos entroncamentos No meio desse caminho Mas com um método que vai te falar Vira à direita Permaneça à esquerda Siga reto Você faz isso com uma facilidade absurda Quando eu falo em terminar os seus estudos Muitas pessoas também têm medo Porque não conhecem ou acreditam Que não sabem a matemática básica Ou talvez tenham muito medo Porque vão ter que enfrentar uma redação Mas quando você recebe um método Dessa bonitona aqui Alessandra Matias É literalmente como se você tivesse um GPS na sua mão Basta você seguir o quê? Seguir as instruções Faça essa conta Vamos aprender? Olha como pode ser fácil E aí Alessandra Matias vai te ensinar a prática A montar uma tabuada A fazer uma regrinha de três A fazer uma divisão com vírgulas E a partir disso você vai seguindo passo a passo E quando você menos imaginar Simplesmente absorvendo E aprendendo as instruções Você vai ter feito uma conquista enorme Que talvez pode ser até maior Do que ir lá do Oiapoque ao Chuí Fez sentido pra você Então talvez se você tem medo de alguma coisa É porque você ainda não tem um método Você não tem um processo Você não tem a caminhada organizada De como você vai de um ponto A Até um ponto B A partir da hora que você tem esse mapa claro Nada mais vai te amedrontar Bora terminar os estudos Se você quer fazer parte De uma turma aqui do Termine Seus Estudos Que recebe um mapa organizado Vira direita, vira esquerda Ciga reto Todos os anos Para que você Possa receber o seu diploma do Ensino Médio Aí meu filho Na sua casa Assistindo esse vídeo E depois sendo aprovado no Enseja Bora se inscrever no link aqui embaixo E fazer parte de uma turma muito especial Que é acompanhada por mim E pela minha equipe de professores Terminar o Ensino Médio vai sim Talvez ser um recomeço na sua vida Acesso a faculdade A concurso público E há muito mais portas abertas para você Coloca aqui embaixo nos comentários Se você também tinha medo da matemática E se você entendeu que Recebendo um passo a passo simples Você pode vencer esse seu medo E virar essa página da sua vida Conquistando e recebendo muito mais Pio de bola Tamo junto Deixe aí o seu comentário E a gente se vê no próximo vídeo Grande abraço Tchau 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 Tchau